E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal, lembrando todos, se inscrevam, deixem o seu like, acionem o sino, compartilhem esse vídeo, mandem os comentários também. O vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, eu encontrei uma maquininha bem legal aqui, aquelas famosas máquinas Gachapon ou Capsule Station, onde tem um produto aqui bem bacana, que é aquela marca New Era, que fabrica os bonés, e eu vou agora mostrar para vocês qual prêmio essa máquina eu irei tirar nela, beleza pessoal? Aqui pessoal, cheguei no restaurante, aqui tem várias máquinas, são as famosas Gachapon ou Capsule Station, essa daqui é do chaveirinho, essa daqui é sabonete, essa daqui é chá, mas a que eu quero é essa daqui, são os famosos bonés da marca New Era, e é o 59, aquele fechado, então aqui, 400 ienes é um chaveirinho, agora vou inserir aqui, 100, 200, 300, 400 ienes, vou girar aqui, já saiu uma bolinha, agora vamos ver qual foi esse bonézinho aqui, olha aí pessoal, agora vou abrir aqui, e vamos ver o chaveirinho da New Era, eu acabei de tirar na maquininha Capsule Station ou Gachapon, então aqui, abrindo aqui a bolinha, aí ele vem aqui, esse papel aqui, esse daqui ele está mostrando os tipos de chaveiro, que você pode tirar daquela máquina, então aqui são, são seis bonezinhos aqui, seis chaveirinho da New Era, tá vendo? Aí desses seis chaveiro, vamos ver qual que eu tirei agora, ó, é da New Era, 59, e é da Bandai Nanko, tá vendo aqui, ó, é da máquina Bandai Nanko, e eu vou falar pra vocês o nome de cada modelo, ó, esse daqui é o Cap Company Logo, esse daqui é o Bug Logo, esse é o Flag Logo, esse daqui é o Asci Ani Pro Logo, o do meio é o Script Logo, e o último é o 59, é o 59, então aqui, ó, tá no saquinho, ó, esse daqui, pessoal, ó, vamos abrir aqui, ó, esse modelo, esse daqui, é esse primeiro aqui, pessoal, ó, tá vendo? É esse aqui, ó, primeiro da esquerda superior, olha que legal, pessoal, tá vendo aqui, ó, é igualzinho do original, ó, tá escrito 59, 50, é número 1, tamanho, e é adesivo mesmo, tá, pessoal, não é estampa, não, é adesivo, se eu puxar aqui, eu tiro o adesivo, ó, ó, lateral, parte de trás, olha que legal aqui, ó, New Era, do lado, ó, parte interna, ó, até o botãozinho no centro aqui, ó, é igualzinho no original, e aqui você abre, né, é um chaveirinho, e você coloca uma chave aqui, e fica como chaveiro, deixa eu fechar aqui, e aqui, tem uma plaquinha da New Era, beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse daí, mostrei pra vocês uma maquininha Gachapon, nossa famosa Capsule Station, e o prêmio de hoje foi o cap da marca New Era, beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, forte abraço, e até o próximo vídeo no canal, eu e você no Japão. tá bom. E aí E aí E aí